Bom dia gente, eu acabei de terminar o adição e agora vou postar o vídeo de hoje. Então, fique ligado, foi muito legal que a gente estava mostrando como são as aulas que a gente dá para o Lulu. Como que a gente ensina inglês e como que a gente ensina português. E acho que é muito legal porque vocês podem fazer essas aulinhas em casa com seus filhos. Galera, hoje a gente veio provar o Bubble Tea, do Royal Tea. Muito bom, fica aqui em Orlando, no Downtown e é muito gostoso, olha só. A gente pegou dois, o Jasmine e qual foi que você pegou? De frutas, muito gostoso. E vai! E aí gente, eu acabei de correr 5km e enquanto que eu estava correndo, eu estava pensando em uma coisa. Ó, correndo é muito saudável, é muito bom e eu vou encorajar todos de vocês a correm também. Eu vou postar o meu tempo de 5km no próximo Stories. E eu quero ver, eu posto que muitos de vocês conseguem fazer melhor, viu? Eu não sou muito rápido, mas eu gosto de correr. Então, quem fizer melhor, me marca que eu vou colocar no meu Stories. Vai lá galera, vai correr! Eu não sei se vocês têm muito costume de correr, mas eu prometo para vocês que se vocês saem algumas vezes na semana, vai fazer diferença na sua vida. Vocês vão ter muito mais energia e muito mais motivação para fazer suas coisas. Então, vai lá! Oi gente, sou a Karen Apoca e estou ligada aqui na Rádio Flórida. Tamo junto! Tchau! E aí, tu tá de maquiagem, calma aí! E aí, tu tá de maquiagem! E aí, gente! 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 E aí, gente!